Então, vamos lá. Obrigada, aqui já realizaram minha apresentação. Bom, então, no início deste ano, 2020, nós fomos convidados a formatar, elaborar um protocolo com óleos essenciais, com ação que desse um respaldo em toda a situação de saúde do coronavírus. Então, nós procuramos, quase como uma revisão na literatura científica, óleos essenciais que tivessem atuação no sistema, na saúde mental, no sistema respiratório e fortificando o sistema imunológico, certo? Bom, uma coisa bem interessante que nós procuramos não colocar óleos essenciais, tanto o óleo em si, como na formulação, de uma maneira que fosse muito concentrado, não é que causasse uma toxicidade, que necessitasse de uma elaboração no preparo, para que esse protocolo fosse usado tanto em postos de saúde e em farmácias vivas que tem aqui no Brasil, também em, como já falei, nos postos, enfim, que fosse socializado tanto nos centros de cidades como na área não rural, certo? Então, esse protocolo mostra a aplicação dos óleos essenciais, não como uma preparação farmacêutica e também não como uma prescrição médica. A via de administração é a inalação ambiental, então, visando que ele pudesse ser utilizado pelo maior número de pessoas possíveis, não é? Então, é pela inalação e também não é pela aquela inalação mais focada, e sim pela inalação ambiental. Procuramos colocar uma concentração capaz de agir no organismo, mas que não causasse uma sobreposição de princípios ativos, quase como uma intoxicação. direcionamos o óleo essencial colocado num vaporizador elétrico ou, no caso de comunidades muito carentes, colocar o óleo essencial numa bacia com água quente, quente a partir do início da fervura, uns 80 graus. Isso já vai fazer com que o óleo essencial vaporize no ambiente. A gente sabe que o óleo essencial é um produto caro, por todo o seu método de preparação e a sua escassez na própria planta, então, também colocamos a opção de utilizar a espécie vegetal seca e um pouco triturada, amassada. Tudo isso visando que o maior número de pessoas pudesse se beneficiar deste protocolo. Mesmo assim, há citação em relação à hipersensibilidade e a questão de gestantes, lactantes e crianças abaixo de 6 anos. Embora esses casos não são comuns quando, nessa concentração de 0,5 a 1 mililitro de óleo essencial puro, num ambiente de até 15 metros quadrados. Bom, aqui colocamos semelhante ao protocolo da doutora Bettina, colocamos também numa forma bem didática, onde o profissional olhando já vai identificar qual óleo utilizar. Então, a nomenclatura científica, que é muito importante, todos nós sabemos, não é? O nome popular, a parte da planta utilizada e na saúde mental procuramos colocar óleos essenciais atuantes como ansiolítico, antidepressivo, leves, não, sedativo e hipnótico. Na área do sistema respiratório, os óleos essenciais como broncodilatador e espectorante, anti-inflamatório e também para os sintomas de gripe e resfriado. E no sistema imunológico, os óleos com ação antitérmico, analgésico, antiviral, para outros vírus, porque com óleos essenciais, a maioria dos óleos tem ação da herpes, então a gente fez um destaque para outros vírus, não é? E também fortificador do sistema imunológico como imunomodulador. Aqui, no protocolo que está disponível, essa aqui é um quadro, então o quadro é uma das páginas do quadro, nós temos duas, três, colocando de uma forma bem didática, então é conforme os sintomas vai ser escolhido o óleo, e importante o asterisco ali embaixo, mostrando que, embora nós damos sim importância para os majoritários em óleos essenciais, nós sabemos que a ação terapêutica de um óleo essencial dá-se devido à sua sinergia. Então, é tão importante quanto o majoritário, é o elemento que está em nível de traços. Isso em aromaterapia, em óleos essenciais, é muito importante a gente frisar, para não transformar a aromaterapia numa alopatia, uma medicalização por óleos essenciais. Em cada um, retornando, depois de cada quadro, também há uma ficha, uma ficha explicativa de como utilizar, então nós podemos ver toda a parte da farmacologia, para que é indicado, a contraindicação, precauções, ali, como eu havia já explicado, não se colocou casos, porque essa concentração ambiental, nós não tivemos nenhum registro na literatura de ter causado esses efeitos adversos. Na indicação, então, se coloca 1 ml de óleo essencial puro no recipiente elétrico, e também se tomou cuidado de colocar a metragem, não é? E também, quando no outro dia se trocar o óleo essencial. Isso é muito importante, para não permanecer 4, 5, às vezes meses usando o mesmo óleo. Então, isso em aromaterapia, em óleos essenciais, é bem importante que a gente altere o óleo essencial. No caso aqui, eu coloquei a ficha da laranja doce, da citrocinenses, um outro colega, o doutor Armando, também já mencionou, citrocinenses e a citrozaurante, que são utilizados. No quadro da fortificação do sistema imunológico, também ficou bem didático, dêem ênfase ali para a parte dos óleos com atuação na asma, não? E nós temos, como a gente pode ver ali, o eucalipto, a lavanda, depois lá os oréganos, dois tipos de orégano, né? O pelargônio, que é o nosso gerânio. Enfim, essa é uma das páginas da tabela. Então, segue mais duas ou três, que também está disponível no link que a gente vai passar no final. Bem, então, o destaque aqui para a ficha da lavanda, normalmente quando a gente pensa em lavanda, a gente vai pensar na questão dela ser ansiolítica e ser antidepressiva, não é? Mas a lavanda tem fortes, robustos trabalhos, mostrando também a ação dela na questão do sistema respiratório, inclusive como anti-inflamatório na mucosa pulmonar, no caso da asma, certo? Ali nós temos uma imagem com a referência bibliográfica que também está no final da exposição. Aqui a tabela do sistema imunológico, nós demos também toda a ênfase para a parte antiviral com alguns destaques do próprio Covid-19, que eu vou dar o destaque tanto para o eucaliptos, né? Glóbulos, como para o louro. No caso do louro, né? Lauros Nobiles, é bem importante nós nos atermos que não é o óleo essencial da folha. Normalmente, comercialmente, nós encontramos o óleo essencial da folha de louro, não é este. É o óleo essencial daquela bolinha que a gente chama de bagas ou brewery, né? Esse óleo essencial contém alguns sesquiterpenos que esses demonstraram a ação antiviral da Covid-19. Então isso é também bem importante. Eu dei o destaque, então, para o óleo do eucalipto glóbulos, mostrando que ele se linca também na estrutura do vírus, não deixando ele se multiplicar também, certo? Aqui, nessa revisão, vamos dizer, nós temos então esses 21 óleos e eles estão muitas vezes em mais de uma tabela, né? Nós fizemos as três tabelas e alguns deles atuam nas três tabelas. Isso é a riqueza dos óleos essenciais, devido à sua complexidade e seus muitos componentes e muitas funções químicas, eles conseguem atuar em muitas áreas. Então, esses são os óleos, o nome popular, não é? E aqui nós temos as referências bibliográficas, certo? Atualmente, o trabalho está publicado em PDF no link do consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa e está também em fase de publicação, né? Em paper, assim. Mas hoje todos já têm acesso, está em português, nesse link aqui, tá? Muito obrigada a todos. A gente aguarda para as perguntas. Obrigada. 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 Obrigada.